Olá pessoal, já está chegando o final do ano, e uma das coisas que não devemos deixar de fazer no final de ano, entre outros, é o ajuste anual do imposto de renda dos assalariados, o Neymatsu-Josei. O que significa Neymatsu-Josei? Neymatsu-Josei é o ajuste do imposto sobre a sua renda anual compensando com o total do imposto de renda deduzido do seu salário mensal durante o correr do ano. O imposto de renda deduzido mensalmente do seu salário não é exato até que se conheça o total da sua renda anual, cujo valor só será conhecido no último salário do ano. Então será feita a devolução do imposto ou cobrança, caso o desconto seja insuficiente, após o término do ajuste no final do ano. As empresas ou as empreiteiras entregam os formulários para seus funcionários para preencher e carimbar o seu INCAM e que deverão ser devolvidos por volta do dia 10 do mês de dezembro. E quando for devolver preenchido e carimbado, deve anexar os seguintes documentos. Caso tenha trabalhado durante o ano corrente em outra empresa, a informação de rendimento Gensente ou Xuxô da empresa anterior. E caso tenha pago previdência privada, o seu comprovante de pagamento. E pagamento a outros tipos de seguros de previdência, os seus comprovantes. Comprovantes de pagamentos do Cocumim Quem Convoquem, Cocumim Menquim, caso tenha feito pagamento a essas instituições. Caso tenha feito remessa familiar no Brasil, anexar comprovante de remessa, certidão de nascimento ou de casamento para comprovar a relação de parentesco com o familiar dependente. Uma dica para você que tem filho em idade escolar ou pequeno. Você tem como planejar o futuro escolar do seu filho. Como alternativo, você pode fazer uma poupança mensal para o pagamento das anuidades da faculdade. E da poupança mensal paga durante o ano, é dedutível do seu imposto de renda, assim como é a previdência privada. Seria uma poupança para o seu filho, além de abater no imposto de renda. Isto é ótimo! Garanta o futuro escolar do seu filho. Até mais, pessoal! Alternativa online, Tsuruyakusam Responde!